Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje vim atender a um pedido de vocês feito lá no Insta que é pra fazer uma make de escola, faculdade, na verdade a pessoa pediu uma make de escola então acredito que ela deva ter ali pela fotinho dela uns 14, 15 anos mas enfim, essa é uma make básica que serve aí pro dia a dia, até pra você que gosta de maquiagem mas não gosta muito de ficar ali um tempão preparando a pele, enfim é uma make super básica com passos muito simples pra você reproduzir aí na sua casa, no seu dia a dia serve pra faculdade, escola, trabalho, enfim vou usar o mínimo de produtos possíveis, até porque como ela pediu uma make de escola acredito que ela seja mais nova, enfim não que na minha idade eu ligasse muito pra isso, mas em todo caso, farei com poucos produtos e é isso, bora pro vídeo pra começar, eu acho que a gente pode até usar uma base mas como eu falei, vou usar o mínimo de produtos possíveis já que é uma menina, enfim, mais nova então vou direto pro corretivo, vou usar esse aqui da Natura e aí eu acho que vale a pena, vou chegar mais perto ir pra um corretivo de alta cobertura como você tá usando só ele, é bom que ele cubra bastante e aí enfim, você vai cobrir onde você tem problemas então se você tem olheira, passa aí na olheira não precisa fazer aquele triângulo imenso, viu galera põe bem pontualzinho eu vou botar aqui no meu nariz, tá vendo? eu tenho rinite, alergia, enfim ele fica bem vermelhinho, então vou botar no meu nariz gosto de botar um pouquinho aqui e aqui no meu caixa eu tenho umas marquinhas de espinha aqui e aí o ideal é que o corretivo seja o mais parecido com o tom da sua pele vou espalhar com uma esponjinha essa aqui é a da linha Lina Secrets, né eu só mostro ela aqui, perdão mas é que realmente é a que tá suja e é a que fica ali, que eu uso no meu dia a dia e aí ó, você tá vendo? um pouquinho de corretivo já veio aqui pra minha bochecha que é mais vermelhinha, então não precisa daquele mundo do corretivo que a pele só vai ficar mais pesada e aí ó, puxa sempre pra cima que é uma técnica que tá rolando muito agora no TikTok inclusive, vai lá me seguir é Ana Lula, Antônio, olha em todas as redes sociais o próximo passo seria um contorno mas enfim, não vou fazer contorno se você quiser pode fazer aí na sua casa eu confesso que na minha make do dia a dia rola um contorninho básico mas vou direto pro blush vou usar esse aqui da Vult que acho que já mostrei pra vocês não sei se aqui, mas lá no início eu com certeza esse aqui é na cor 4, é o blush stick e aí eu venho com o dedo mesmo dou umas batidinhas aqui no dedo e venho dando batidinhas aqui gente, tem um milhão de técnicas pra você passar esse blush você pode vir com a esponjinha nele e dando batidinhas no rosto você pode, ó, aplica um pouquinho aqui pra dar um queimadinho e você pode vir com um pincel você pode vir, gente, tem um milhão de formas eu acho isso aqui a mais prática enfim, pra não suzar nada só seu dedo, né? depois você vai lá e lava mas enfim, se não suja pincel você não suja nada mesmo corretivo se quiser espalhar com o dedo é que o corretivo já tem um pouco de agonia mesmo mas ó, fica esse queimadinho muito mar eu amo e aí novamente você pode já acabar a pele aqui passa só um pó mas eu passaria um pó com certeza acho que o corretivo não fica sem ele mas eu vou pro iluminador vou usar esse aqui que eu mostrei aqui pra vocês já no canal que é o Shine Stick da Simple Organic ele também é cremoso eu adoro os produtos cremosos pro meu dia a dia venho da mesma forma aqui com o dedo aplicando aqui ele dá um glow lindo fica lindo inclusive sem maquiagem tipo, você não quer passar nada quer passar às vezes só um rímel assim, passa ele aqui na pele vai ficar lindo na hora que você vira ele vai aumentar esse glow que já está aqui, né? porque a pele ainda não tá selada ó, tá vendo essa raziância? bota aqui na ponta do nariz meu nariz já é bem arrebitadinho mas enfim, né? a gente se gosta até ficou um pouquinho demais eu não saio sem iluminador se você sai pode ser também vai estar no blush mas é isso eu não saio então ficaremos assim com esse o glow maravilhoso e aí acho que também ele fica levinho você não vê muitas partículas parece que é só um molhadinho na pele aí a gente vem com um pozinho vou usar esse aqui que é da MAC esse aqui é o Studio Fix que já está acabando a tristeza de pó caro mas vou aplicar aqui abaixo dos olhos onde eu apliquei corretivo na testa pra reduzir o brilo é isso eu aplico meio zero fica assim ó, o glow segue aqui o meu próximo passo seria corrigir as sobrancelhas mas eu fiz ela hoje exatamente e aí eles passam um gelzinho tonalizante e se eu fosse sair à noite eu até daria uma corrigidinha pra ela ficar um pouquinho mais forte mas pra uma maquiagem de dia acho que tá super ok então você pode se a sua tiver mais falhadinha vir com uma sombrinha enfim, com alguma coisa pra preencher a sobrancelha e depois passar um gelzinho fixador a minha tá cortadinha então nem tem porquê passar gelzinho porque já está tudo no lugar e aí o próximo passo também é super optativo você pode ir direto pro rímel tem gente que não gosta de passar nada mas pra não ficar uma maquiagem tão sem graça e tão sem nada porque pra mim já tá muito sem nada eu gosto de vir com uma sombrinha no olho esse aqui é o iluminador mostrei no meu vídeo de favoritos do mês tá aqui o vídeo pra vocês essa aqui é a Hot que é a cor 5 é da Ruby Rose daquele iluminador Kiss of the Light tem o iluminador iluminador mesmo que eu uso na cor 2 mas quis mostrar um outro já que eu ia mostrar esse aqui e aí ó ele tem o pincel gordão eu gosto de vir aqui aplicar aqui e aí eu vou dando batidinhas dá pra fazer isso com glitter da Maristade mas aí já se quer muito esse aqui como ele é um iluminador eu acho que fica razoavelmente discreto e aí é isso se você aplicar pouco produto fica bem clarinho eu já aplico mais porque é isso eu gosto do negócio mais impactante mas ó dá pra aplicar pouquinho e ficar assim vou ver com um pouquinho mais aqui e aí ó fica um marronzinho bem iluminadinho assim acho que fica linda essa tipo radiância eu acho que quanto mais glow ficar a sua maquiagem mais dia ela fica então enfim eu gosto de fazer esse passo e depois de aplicar a máscara de cílios vou usar essa aqui da Avon a 5 in 1 tem uma nova recebi uma recebi recebi na minha Glambox que eu pago que dera ter recebido do mês da Avon que eu amo mas nesse caso recebi na minha Glambox a nova se vocês quiserem que eu teste com vocês me falem aqui embaixo aplica bastante máscara de cílios pode ser uma máscara em color pode ser uma máscara marrom eu não tô achando a minha máscara marrom então vai essa preta mesmo não vou aplicar muito porque os meus cílios eles já são grandinhos assim então se eu aplicar várias camadas ainda mais que essa máscara já tá bem grossinha vai ficar imenso e aí eu acho que fica muito pro dia opção de vocês vocês podem usar a máscara embaixo ou não se não passar a máscara embaixo a maquiagem vai ficar mais naturalzinha eu só quase encostei nem passei muito embaixo e aí é isso e agora vamos para os lábios que pros lábios também temos várias opções tem gente que só vai vir com um cotonetinho aqui e tirar essa base que ficou esse corretivo que ficou um pouco na boca que eu amo a boca volta a ficar super vermelhinha e aí depois de fazer isso você pode passar um hidratante eu amo esse aqui da Nivea as outras opções são vir com esse Balmy também esse aqui também é da Nivea eu adoro esse é a Mora Shine muito legal também pode vir com um gloss esse aqui é da Quindice da Anice só tô mostrando enfim pra exemplificar mas qualquer gloss com um Lip Tint ou no caso esse Balmy Tint PH da linha da Nina Secrets eu peguei nem sei esse aqui é o Rosa Paris uso todos gosto de todos não gostava no início porque eu aplicava direto assim na bala e um monte aí eu achava que ficava muito tingido os lados então o que eu tenho feito agora é passar aqui embaixo e fazer assim e aí ó tá vendo que já foi um pouquinho pra cima aí você vem espalhando e aí se você achar você pode até aplicar mais um pouquinho minha boca eu esqueci de limpar então ela tava bem branca de base e não deu muito certo fica bem levinho ele só devolve a cor pra boca desse jeito e é o jeito que eu gosto mais porque primeiro que esse rosa eu não curto muito nos meus lábios então como eu decidi comprar os três pra testar as três cores esse aqui eu de fato não consigo usar ele todo assim tipo aplicar bastante os outros eu até consigo porque eu ainda gosto mais da cor mas não acho que fica mara esse aqui é o jeito que fica mais parecendo um Lip Tint né porque você dá uma esfumadinha mas enfim vários jeitos pra passar e aí você vê o que fica melhor e eu como pessoa louca da maquiagem que sou ainda vou passar um glosinho aqui no meio só pra dar um brilo na boca e é isso gente make mais básico que eu poderia ter feito talvez pudesse ser mais básico eu poderia não ter passado nada na boca eu poderia não ter passado essa sombrinha não ter passado iluminador mas aí realmente não sou eu não tem nada a ver comigo eu espero que vocês tenham gostado dessa minha versão aí se vocês acham que precisam usar produtos em pó porque enfim a maquiagem vai durar mais pode passa o cremoso depois vem com o blush em pó em cima por exemplo eu acho que daí já vai ficar muito pesada e eu acho que o cremoso acaba aderindo e deixando a pele mais bonita então tudo isso é uma questão de opção você vai com o que você tem na sua casa com o que você acha que funciona melhor pra sua pele tudo é muito teste pode vir até com uma daquelas aguinhas pra fixar mais a maquiagem eu tô sem nenhuma aqui nesse momento então vamos parar por aqui mesmo mas é isso eu espero que vocês tenham gostado já se inscreve no canal assista o sininho pra notificação deixa o seu like e é isso até o próximo vídeo tchau 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 Tchau